A fraternidade que mantém a Elisora no ar. Ouvindo você. Um programa destinado a quem precisa de orientação e apoio espiritual. Ligue e participe se você precisa de uma palavra de esclarecimento espiritual. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa, o programa Ouvindo Você. Lembramos sempre que temos conosco aqui toda sexta-feira, a uma da tarde, um convidado da área psí, psicólogo, psiquiatra, enfim, para conversar com você, para ouvir você. Não para fazer terapia, fazer diagnóstico, fazer prognósticos, só para ouvir e dividir com você a sua dor, a sua dificuldade. Para tanto, é importante que você participe conosco do programa. Por alguns meios. O primeiro é o telefone fixo, que é 3386-1400. E hoje temos lá duas cheilas para atender você no telefone fixo. Temos também o nosso WhatsApp, que é 984-86-7633, que você pode e deve participar conosco. E também pelo Facebook, o Facebook Oficial da Rádio. Basta você entrar lá no site da rádio, que é o rádio Rio de Janeiro, ponto AM, ponto BR, e clicar lá na esquerda da tela, no ícone lá do Facebook, e você vai ser encaminhado para o Facebook Oficial da Rádio. Então você também pode participar conosco, questionando, perguntando, sugerindo, comentando, criticando. Fique à vontade para participar. As perguntas do Facebook, nem sempre temos tempo aqui de respondê-las ao vivo. Mas depois, eu e às vezes o meu convidado também, entramos lá no site e respondemos todas as questões, ou todos os comentários que vocês fizerem. Portanto, participem conosco, compartilhem, dividam, enfim, vamos ajudar a divulgar a Rádio Rio de Janeiro e divulgar os ensinamentos de Jesus. Porque mesmo aqui, sendo psicólogos, conversando sobre psicologia, nós vamos falar sempre em uma psicologia transpessoal, levando em consideração, considerações, aspectos doutrinários até, como reencarnação, como a existência do Espírito, como a influência do Espírito que exerce sobre nós. Então, o nosso tema vai ser sempre com essa abordagem. E o convidado da tarde de hoje, o nosso amigo, que todo mundo já conhece, participa aqui de inúmeros outros programas, virou figurinha fácil aqui na rádio agora, né? Está sempre conosco aqui, o Eduardo Araújo, psicólogo, que vem conversar um pouco conosco sobre Alzheimer. É um pedido, tem inúmeros pedidos, muita gente pediu para que conversássemos um pouco sobre esse tema. Lembrando que, por mais que falemos aqui, não vamos esgotar o tema. É impossível esgotar o tema em nenhum programa, quanto mais, é em 15 minutos. Então, muito difícil. Mas, pelo menos, vamos dar algumas dicas, algumas orientações, algumas fontes de pesquisa, onde pode ser encontrado mais material. E é isso que o Eduardo vem trazer para a gente aqui na tarde de hoje. A sua pergunta, naturalmente, não precisa ficar ligada ao Alzheimer. A sua pergunta é a sua dor, a sua questão. Então, mais uma vez, Eduardo, muito obrigado por estar conosco. Seja bem-vindo. E, o que é que você traz aí para nós, para mim também, para os ouvintes, a respeito do Alzheimer? Valdemir, apresados ouvintes, é uma alegria estar aqui sempre, o programa Ouvindo Você, como psicólogo. É um programa que a gente se sente mais à vontade. Com certeza. Porque a gente consegue aqui unir a psicologia e os conhecimentos da doutrina espírita. Para falar de Alzheimer, que é uma questão que afeta tantas pessoas, e não só a pessoa que está sofrendo, como a família. Eu acho até interessante indicar, já para início da conversa, o site da Abras, que é a Associação Brasileira de Alzheimer. Procurei dar uma olhada, ver o que eles colocam. Como o Valdemir falou, a gente não tem como esgotar o assunto, porque, sobretudo na parte médica, um psiquiatra, com certeza, estaria até mais preparado para falar do que eu, como psicólogo. Porque envolve muitas questões do cérebro, termos técnicos que eu não domino. Mas o site da Abras, eles dizem o seguinte, sobre o Alzheimer, para a gente ter uma definição do que é, segundo um site especializado. Eles colocam que a doença de Alzheimer é uma enfermidade incurável, quer dizer, ainda incurável. Existem diversas pesquisas, eu tenho escutado no rádio, em veículos de comunicação, internet, que estão sendo desenvolvidas pesquisas com animais, com ratos. E eles têm tido alguns bons resultados, até animadores. Só que isso leva-se tempo, né? Alguma pesquisa que eles estão desenvolvendo com ratinhos, eles, trabalhando algumas substâncias, fizeram com que esses ratinhos recuperassem memórias perdidas. Então, isso está animando bastante aí o pessoal. Só que o tempo que se leva entre a pesquisa de laboratório e pesquisa com animais e pesquisa em seres humanos, é um tempo, às vezes, muito grande, às vezes, de décadas, mas é algo promissor. Quem sabe, aí, no futuro, Jesus permita que os nossos cientistas cheguem à descoberta da cura do Alzheimer. Então, eles colocam que ainda é incurável e ela tende a se agravar ao longo do tempo. Ela é progressiva. Mas ela pode e deve ser tratada. Quase todas as pessoas atingidas são pessoas idosas, mas, em alguns raros casos, pode acontecer em pessoas um tanto mais jovens. A doença, ela provoca a perda das funções cognitivas, isto é, a memória, a orientação, a atenção, a linguagem. E é causada pela morte, basicamente, né? Que aí é uma explicação bem básica. É causada pela morte das células cerebrais. Mas é muito mais complexo do que isso. Não é tão simples assim. Mas para entendermos isso... Até para que eu fui tentar ler os termos técnicos, eu tive dificuldade, né? Eu teria que conversar com uns amigos aí, psiquiatras, para eles tentarem... Porque, como a gente não conhece o termo técnico, eles têm que fazer analogias, têm que fazer comparações para que a gente possa entender o que aquela situação provoca dentro do cérebro. Mas não é nem o nosso objetivo aqui. O nosso foco não é aprofundar na parte técnica e sim tentar entender um pouco da doença. O site da Abrax continua dizendo o seguinte, que não se sabe por que a doença de Alzheimer ocorre. Muitas doenças ainda são um mistério para a medicina. É, a medicina não sabe por que, né? Exatamente. E aí nós vamos trazer a contribuição da doutrina espírita para entender isso. Porque a medicina tenta encontrar a causa da doença, mas não se sabe. É genético? Sim, tem um fator genético, mas não bem definido ainda. Sabe-se que a hereditariedade tem uma influência. Porém, nem todo membro daquela família vai ter Alzheimer. Então, ainda é um mistério para a medicina. Eles também colocam que as perdas neuronais não ocorrem de maneira homogênea. As áreas comumente mais atingidas são as de células nervosas, que são os neurônios. Outras áreas também tendem a ser atingidas com o tempo. Quanto mais avançado o Alzheimer, mais fortes são os sintomas que a gente conhece. Sobretudo a questão do esquecimento. É o que mais atinge, o que mais afeta as pessoas. É muito difícil para um filho ver a sua mãe não o reconhecer como seu filho. Então, a sua avó, aquela avó querida, fala, quem é você? E você toda hora tem que ficar dizendo, eu sou fulano de tal, avó, não sei o que. E apresentar o bisneto. Enfim, é uma situação sempre muito difícil para a família lidar com o paciente com Alzheimer. E lembrando, Eduardo, me permita aí uma parte. É muito mais difícil para a família. Porque a pessoa que está doente, muitas vezes ela nem sabe, porque ela se esquece, ela nem sabe que tem a doença. Então, aquilo para ela vira uma coisa natural. Mas para os familiares que convivem, viu, Márcia Vasconcelos aí de Niterói? Para as pessoas que convivem com pessoas portadoras dessa doença, realmente é muito difícil, é muito triste e é preciso ter uma fé inabalável, é preciso ter um amor muito grande, um desprendimento muito grande e uma paciência de Jó, para ficar repetindo coisas que você, 300, 400 vezes por dia, se for necessário. É, os tratamentos, né, é muito importante, não é porque a doença é tida como incurável que não há tratamento, não há o que fazer. Há o que fazer e há muito o que fazer para diminuir tanto a progressão, a rapidez da progressão, como os sintomas que ela provoca, né, que é a questão da memória, da orientação, da atenção e da linguagem, principalmente. O tratamento é farmacológico, os remédios, que têm avançado bastante, né, se consegue um bom controle da progressão da doença. Eles também têm os tratamentos não farmacológicos, isto é, que não usam necessariamente remédios. É a estimulação cognitiva, social e física. Então, quer dizer, a cognitiva, você testa, fazer coisas para aumentar a memória. As pessoas usam muito palavras cruzadas, né, porque você está exercitando, você está forçando o cérebro a trabalhar. A pessoa que fica muito parada, que não faz nada, que fica ali só deitada, isso faz com que a doença progrida mais rapidamente ainda. Então, essa estimulação cognitiva são programas de intervenção que visam potencializar as habilidades cognitivas, mediante estimulação da memória, sobretudo o uso do pensamento, do raciocínio lógico, da atenção e da linguagem. Também estimulação social, a pessoa tem que ter uma vida social, é importante você levar a pessoa para fazer caminhada, para conversar. E isso faz, essa interação social ajuda a melhorar a qualidade de vida e também diminuir a progressão da doença. E a estimulação física também, que é a prática da atividade física, que também oferece benefícios neurológicos e melhora na coordenação, força muscular, equilíbrio e flexibilidade. Então, vale a pena, quem tem um familiar nessa situação, um amigo, dar uma olhada no site da Abraz, que é a Associação Brasileira de Alzheimer. E aí, a questão espiritual é importante a gente entender. Lá no livro dos Espíritos, Kardec, na questão 372, item A, na época de Kardec, não se falava ainda em Alzheimer. Ela foi descoberta pelo médico Aluiz, acho que é Aluiz, Alzheimer, em 1906. Mas Kardec trata das questões dos transtornos mentais, claro que com outros nomes na época, as doenças eram classificadas de outra forma, outros nomes. Mas na questão 372, item A, Kardec pergunta, não há, pois, fundamento para dizer-se que os órgãos nada influem sobre as faculdades? Por quê? A pessoa que tem Alzheimer, o cérebro está afetado, as conexões neuronais estão afetadas, mas não é o espírito que está necessariamente afetado. E aí os espíritos respondem a Kardec, nunca dissemos que os órgãos não têm influência. Tem, e muito grande, sobre a manifestação das faculdades. Mas não são eles a origem destas. Isto é, a pessoa está com o cérebro afetado, mas não quer dizer que o espírito necessariamente está afetado também. Ele não está conseguindo se manifestar por aquele cérebro que lhe dá um impedimento naquele momento. Usando uma analogia aí, Eduardo, é como se tivesse um grande violinista, mas com um violino quebrado. Agora você me assustou, porque o complemento da resposta dos espíritos é esse, por exemplo. Eu acho que o Valdêner estava desencarnado e ajudou na época da codificação. Aí os espíritos falam, aqui está a diferença. Um músico excelente com um instrumento defeituoso não dará para ouvir boa música, o que não fará que deixe de ser um bom músico. Você pode ser uma pessoa brilhante, inteligente, mas se você é acometido pelo Alzheimer, você não consegue manifestar essa inteligência, porque o seu cérebro não permitirá. E na questão 375, item A, Kardec pergunta, então desorganizado é sempre o corpo e não o espírito? E aí os espíritos respondem, exatamente. Mas convém não perder de vista que, assim como o espírito atua sobre a matéria, também esta reage sobre ele dentro de certos limites, e que pode ocorrer impressionar-se o espírito temporariamente com a alteração dos órgãos pelos quais se manifesta e recebe impressões. Tem pessoas que me perguntam assim, Eduardo, a minha avó tem Alzheimer, quando ela morrer ela vai continuar com Alzheimer? A doença era do corpo, porém, dependendo do tempo em que ela foi afetada pela doença, pode ser que o espírito leve algum tempo para recobrar as suas faculdades no plano espiritual. É o que os espíritos estão dizendo. A doença está no corpo, porém, o espírito pode sofrer uma impressão, sobretudo em casos como Alzheimer, casos mais graves de psicose, etc. Então, é importante destacar isso. E aí, trazendo também a contribuição da Joana de Ângeles, no livro Joana de Ângeles Responde, parte 3, foi perguntada a ela sobre o ponto de vista da psicologia espírita, como é que pode se entender o Alzheimer. E ela diz o seguinte, que o Alzheimer tem raízes muito mais profundas na sua psicopatogênese do que se pode imaginar à primeira vista. Claro que a Joana está falando sobre uma perspectiva espiritual, que os nossos cientistas ainda não têm. E ela confirma que, neste caso, a origem mesmo da doença, claro que não está no corpo, ela está no espírito. Ela diz que a enferma é o espírito, que ao longo da existência bombardeia inconscientemente os neurônios com as cargas de energia negativa no cerne impressas, num tormentoso processo de recuperação de graves males causados ao próximo, portanto em consequência de si mesmo. Então ela já vai muito mais longe dizendo o seguinte, que o espírito vai imprimir no corpo as suas necessidades. Isso é demonstrado também no livro Missionários da Luz, quando eles tratam do capítulo Na Reencarnação, o livro de Francisco Cândido Xavier. Eles dizem que a hereditariedade vai sofrer a interferência, não só da contribuição genética dos pais, pai e mãe, como também do espírito, que vai imprimir no corpo as necessidades de reparação naquela existência. que podem ou não se efetivar. Eu posso ter uma predisposição a desenvolver o Alzheimer, mas não necessariamente eu vou desenvolver o Alzheimer. Vai depender de uma série de fatores, sobretudo o meu comportamento durante a vida. Continua Joana de Andes. Sobre a ação deletéria dos pensamentos inconscientes, de culpa, de amargura, de ressentimento, procedente de outras existências, de que o psicossoma ou o perispírito se faz portador, trabalha o atrofiamento da região e as neurocomunicações sofrem danos, iniciando-se o processo degenerativo. Então a causa, ela está no espírito e vai atingir o corpo. Evidentemente que uma vez o corpo atingido, o espírito não consegue mais a manifestação livre, como Kardec coloca. E também, para serviço de contribuição, um livro muito bom, que é Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno Miranda. Eu separei só uns trechinhos aqui, que o Manuel diz o seguinte. Em compreendido o processo degenerativo, a irritação e a revolta não tomam conta da família que maltrata o enfermo, quando este necessita de mais carinho, que é o que o Valdeni já tinha colocado. O grande desafio é, no momento como esse, a família ter a paciência de lidar com esse paciente, porque é aquele paciente que vai ficar a todo instante, sobretudo a memória recente. Essa se apaga mesmo, né? É impressionante. Ele não sabe se almoçou ou se tomou banho. Perfeitamente. Então, às vezes, o paciente cria um transtorno muito grande para a família porque ele cisma que não tomou o remédio e quer tomar de novo, ou ele já tomou banho e quer tomar de novo porque diz que não tomou. E aí, nesse momento, se a família não tiver esse carinho, esse amor, vai ser difícil lidar com esse paciente. Não é fácil mesmo. Tem pessoas que contratam cuidadores, mas nem todo mundo tem dinheiro para contratar cuidador. E aí? Toda família tem que tentar ajudar de alguma forma, se revezando, até porque se você botar só uma pessoa cuidando, realmente... Fica complicado. É complicado. Vai ter que ser Madre Teresa de Calcutá, porque não é fácil. Então, é bom a família se revezar. Continua o Manuel Falomano Miranda, no livro Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos. Ele diz que, sem dúvida, trata-se de um veículo expiatório para o paciente e o seu grupo familiar. Interessante essa fala. O Marcio Tavares, aqui pelo Facebook, diz que... O Alzheimer é uma expiação para o doente e uma prova para os familiares. Será isso? Acho que a sua resposta, Márcio, acabou de ser dada aqui pelo Manuel Flamengo de Miranda. Realmente é isso. É uma expiação para a pessoa que sofre, porque usou mal a sua inteligência, usou mal os atributos divinos que recebeu, e, obviamente, vai ter que responder por isso. E a família que está envolvida ali, também não está de graça ali, não tem inocentes na família, né? Todo mundo tem que responder, porque participaram de alguma maneira. O Manuel Flamengo de Miranda complementa exatamente nesse sentido que o Valdemir está colocando. Lá no final, ele diz o seguinte, o curioso, diz o Espírito, nesse quadro, é a hereditariedade, que exerce um papel fundamental na sua manifestação, comprovando que esses pacientes são espíritos em cursos, em delitos idênticos e praticados juntos. Então, você que está aí cuidando da sua mãezinha, da sua avó que está com Alzheimer, muitas vezes vocês lá no passado se comprometeram juntas e você agora está com essa missão de amparar e de ajudar. Até porque você não pode garantir que amanhã não será você que necessitará deste auxílio. Lembre-se sempre disso, prezado ouvinte. Quando você estiver aí, já sem paciência, cansado com essa situação, como normalmente, como diz o Manuel Flamengo de Miranda, o quadro hereditário é o mesmo para todos, é porque lá no passado, delinquiram juntos. Você agora está tendo a oportunidade de ajudar aquela pessoa, aquele familiar que está nesta dificuldade. E lembre-se, você poderá amanhã desenvolver o mesmo problema e precisará de alguém que lhe trate com amor, com carinho e com paciência. E por último, e muitas pessoas me questionam sobre isso também, o Manuel Filomeno Miranda, que era um especialista em desobsessão, ele diz que, embora a gravidade de que se reveste essa enfermidade, adversários desencarnados, isso é importante, pioram o quadro, aflingindo a vítima em tormentosos processos de agressão espírito a espírito. Então, quer dizer, além da doença, além da dificuldade, determinados espíritos que estão ali num processo de vingança, podem se aproveitar desta doença para infligir mais sofrimento, tanto a pessoa que está sofrendo da enfermidade, quanto a família. Sobretudo a família. Então, é muito importante você levar a pessoa que tem o Alzheimer, ou qualquer outro problema, para uma religião, se você é da igreja evangélica, que leve para um culto, ou para a missa, para o centro espírita, para receber o passe, faça o evangelho no lar em casa, porque, pelo menos, você já vai, de certa forma, como que bloquear um pouco a atuação desses espíritos. Falei demais, hein, Valdir? Perfeito. Não, mas é o que eu disse no início. Não dá para esgotar o tema, o tema é muito profundo. A Carmen Lúcia, aqui também pelo Facebook, diz que cuida da mãe com Alzheimer há 15 anos. E ela agora está em estado vegetativo. Há um ano e dois meses, assim. Apesar de ser espírita, diz ela, sinto muito ver, assim, pele e osso. Sofremos muito com isso. A mãe, a avó da Carmen, também desencarnou com Alzheimer. E ela está esgotada. E aí, Carmen, é o que o Eduardo está dizendo aqui, não dá para uma pessoa só cuidar. E eu sempre lembro aqui, todo cuidador precisa de ser cuidado. Ele precisa também de receber apoio. Ele precisa de ser ajudado. Então, não faça isso sozinha, porque vai ficar bem mais difícil para você. Bem, as questões que nós temos aqui, naturalmente, da semana passada, não falam sobre Alzheimer. Porque a gente estava com outro tema na semana passada. Mas precisamos responder as questões da semana passada. E vamos pedir aqui o Eduardo para começar conversando com o Gerson, lá da Barra da Tijuca. Ele pergunta se é possível adquirir o autoconhecimento sem um auxílio de um profissional da área psíquica, psicólogo ou psiquiatra. É possível adquirir autoconhecimento sem esse auxílio externo? Ô, Gerson, vamos lá. A questão 919 do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho, ele dá uma receita pelo menos para a gente começar a treinar isso. Claro que o auxílio profissional, ele vai ser decisivo, porque ele vai ajudar vocês de forma mais rápida a buscar esse processo de autoconhecimento. Quem nos dera que fosse uma coisa mais acessível a todos? Eu acho que se você investisse no atendimento psicológico para as pessoas, sobretudo mais humildes, quantas doenças, quanto o sistema de saúde iria economizar? porque a maior parte das doenças decorrem das nossas dificuldades emocionais. Mas, Santo Agostinho, na questão 919 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, ele vai falar que você faça uma meditação e ele aconselha que faça como ele, todas as noites. Procure rever o seu dia, o que você fez, se você ofendeu alguém, se você agiu certo, se você agiu errado. É uma forma de se treinar o autoconhecimento. Leia com calma. É uma questão muito boa do Livro dos Espíritos. Com certeza. O Michel já colocou a musiquinha de fundo para dizer que acabou o nosso tempo. Só lembrando aqui os nossos amigos do Facebook, a gente já está com mais de 50 pessoas aqui ao vivo. Vamos compartilhar, vamos dividir e eu quero agradecer a vocês, tem gente aqui da Suíça, da Espanha e de alguns lugares do mundo participando conosco. Vamos compartilhar isso e dividir para que todos possam se beneficiar desses conhecimentos. Não que sejamos aqui os especialistas ou supra-sumos, mas convidamos a reflexão sobre o assunto. Muito obrigado. Até já. Pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Ouvindo Você. Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. Novo Ensino Médio. Quem conhece, aprova. Eu quero fazer jornalismo. Eu quero ser professora, é o que eu amo. Eu quero um curso técnico para já poder trabalhar. Agora, com o Novo Ensino Médio, você tem mais liberdade para escolher o seu futuro, de acordo com a sua vocação. Quem conhece o Novo Ensino Médio, aprova. Já é assim com 72% dos brasileiros, segundo pesquisa do Ibope. Acesse nec.gov.br e saiba mais. Ministério da Educação. Governo Federal. Ordem e Progresso. Ninguém tem o direito de decidir pela vida do outro. O nascimento de uma criança é a alegria de muitas outras vidas. Deixe que essa criança cresça. Aprenda. Sonhe. Tanto quanto você já cresceu. Aprendeu. E sonhou. Campanha pela Vida contra o Aborto. Compromisso da Rádio Rio de Janeiro. A emissora da Fraternidade com você. Toda quarta-feira, às duas da tarde, acompanhe o programa Vozes da Casa de Francisco Acolhimento. Levada ao ar pela Instituição Espírita que presta um serviço de hóspede e atua em parceria com o Instituto Nacional do Câncer, INCA. É destinada a hospedagem e amparo de pacientes oncológicos em cuidados paliativos sem possibilidade de cura física. A apresentação de Eduardo Soutini. A Companhia Teatral Os Mensageiros apresenta Paulo de Tarso. Peça teatral que conta a saga do ex-rabino que se tornou um dos maiores apóstolos na defesa do cristianismo. Apresentações dia 5 de agosto sábado às 19 horas Arena Carioca Fernando Torres Rua Bernardino de Andrade 200 Parque Madureira dia 6 de agosto domingo às 19 horas Lona Cultural Municipal Carlos Zéfero Estrada Marechal Alen Castro 4113 Anchieta Informações 3088 6519 Paulo de Tarso Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto para isso ligue 0 operadora 21 3386 1422 ou envie mensagem para o e-mail clubedafraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br lembre-se não recebendo o boleto bancário entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro 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 A emissora da Fraternidade 13 horas e 28 minutos pela rádio Rio de Janeiro programa Ouvindo Você bem queridos amigos queridos ouvintes estamos de volta com o programa Ouvindo Você eu Valdirio Cruz e o nosso convidado da tarde de hoje o psicólogo Eduardo Araújo que começou conversando conosco sobre o mal de Alzheimer lembrando aqui ao Eduardo Eduardo não é o Euripedis lá de Sulacap desculpa Eurip Eurides lá de Sulacap o nome do livro é Joana de Ângeles Responde psicografia do Divaldo Pereira Franco tá bom? Joana de Ângeles Responde agradecer aqui pelo WhatsApp a Luciana Vale o Marcio Jacarepaguá o Éder Luiz também muito obrigado e ao Jorge Luiz lá da Pavuna estão sempre conosco agradecendo aí a participação de vocês Eduardo o Enéas lá de Bras de Pina dizia que eu sou um deficiente visual devido a um glaucoma faço tratamento com oftalmologista gostaria de saber se posso reverter essa situação com tratamento psicológico também tenho experiência tenho esperanças de voltar a enxergar Enéas você tem um problema bastante específico eu trabalhei muitos anos na área de oftalmologia e se você tem uma lesão no seu olho seja na retina na sua córnea você tem chance de voltar a enxergar dependendo do que você tenha e do grau de comprometimento a medicina hoje na área da oftalmologia tem conseguido bastantes avanços e não é impossível dizer que você possa ter alguma recuperação a parte emocional ela vai ajudar você a lidar com a sua limitação você dizer que você vai fazer terapia e vai voltar a enxergar só se a gente estivesse fazendo um milagre isso não existe mas evidentemente que você estando bem emocionalmente você vai conseguir fazer os seus tratamentos recomendados pelos médicos e pode obter sim bons resultados então a terapia neste caso é importante para você saber lidar com a limitação e buscar ter confiança buscar ter fé e seguir o tratamento e ver o que a medicina tem a te oferecer claro que a espiritualidade vai intuir os médicos enfim é sempre possível obter algum tipo de melhora repito dependendo do quadro que você apresente e dependendo do quadro Enéas e dependendo aqui também do seu compromisso espiritual porque muitas vezes a gente vem para cá com essa programação eu me lembro de uma mensagem que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo assinada pelo curadar é um espírito e eles bem-aventurados que têm fechados os olhos é verdade é uma mensagem que uma pessoa vai lá pedir a ele para curar para ela poder enxergar e ele diz minha filha fica assim mesmo vai ser muito melhor para você ficar assim é claro que sem uma visão espiritual fica difícil a gente entender isso mas podemos lembrar Jesus quando nos lembrou lá que se o olho fosse motivo de escândalo melhor seria arrancá-lo do que tê-lo como motivo de escândalo por isso Enéas procure sim toda ajuda procure o médico procure a psicologia sim ajuda muito mas para você se conhecer talvez entender por que essa doença o que você pode aprender com essa doença claro que se puder ficar curado ótimo vamos fazer todo o esforço para isso mas não busca a psicologia ou a terapia só para isso terapia tem que ter um objetivo maior do que isso tá bom Enéas de qualquer maneira muito obrigado pela sua participação um grande abraço e gostaria também de agradecer aqui a Alzira Alzira mande um e-mail por favor para ouvindo você arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br e eu mando para você uma relação de terapeutas que poderão te ajudar eu tenho aqui uns amigos que trabalham com a gente aqui e às vezes que não trabalham mas são amigos psicólogos psiquiatras espíritas que podem poderão talvez te ajudar tá bom e também agradecer a Adriana lá de piratininga pela sua participação pela sua ajuda tá bom Eduardo alternando aqui respostas vamos pegar aqui uma pergunta da Sebastiana hoje feita aqui pelo telefone fixo Sebastiana lá de Paracambi ela diz aqui meu filho está preso pela segunda vez está cada vez mais revoltado ele não quer ter contato comigo nem com o pai só quer estar em contato com a minha nora imagino que seja a esposa dele que volta da visita arrasada pois ele a maltrata muito sou simpatizante da doutrina espírita e gostaria de ouvir uma palavra de consolo e de orientação para nossa irmã Sebastiana lá do Paracambi Sebastiana como dizia Jesus a fé remove montanhas e a fé de uma mãe é uma coisa das coisas mais poderosas que se conhece aqui na terra e aliado a fé a oração você tem que orar muito pelo seu filho e tenha certeza que a sua oração será atendida ele será beneficiado mas ele precisa querer ser ajudado a sua oração por si só não tem o poder de mudá-lo tem o poder de ajudá-lo e seria aconselhado como você é simpatizante da doutrina espírita procure uma casa espírita procure o atendimento fraterno dessa casa espírita até para você poder conversar poder desabafar e também solicitar aos trabalhadores da casa que coloque o nome do seu filho para irradiação que vai ser levado para os espíritos para que os espíritos possam de alguma forma tentar auxiliar o seu filho já que ele está em um ambiente que é um ambiente naturalmente hostil é um ambiente com vibrações muito pesadas e enfim ele está vivenciando coisas que com certeza afetam muito o lado emocional torna ele mais agressivo é difícil para ele talvez te encontrar para que você como mãe o veja naquela situação talvez por esse motivo ele não queira a sua presença mas isso não é impedimento para você auxiliar o seu filho então ore ore muito e vá até a casa espírita peça o auxílio lá dos companheiros para que façam também uma corrente de oração por ele e quem sabe a espiritualidade consiga que ele se acalme um pouco e aceite mais a ajuda esse é o caminho Sebastiano é a oração ou a prece a fé remove montanha né Sebastiano como lembrou aqui o Eduardo e o Marcio lá de Jacarepaguá ele faz aqui um relato grande que a gente sempre diz aqui que o cuidador precisa também ser cuidado eu acabei de falar isso hoje e tinha uma pergunta dele aqui da semana passada mencionando isso ele disse que após o falecimento da mãe ele passou a cuidar de uma irmã que tem 48 anos e é portadora de paralisia cerebral e ele tem 38 e só tem ele então ele trabalha acaba dificuldade de poder trabalhar de poder sair porque ele não tem outra pessoa para cuidar ou para ajudar cuidar da irmã mas não é fácil quando temos uma pessoa que depende só de nossa responsabilidade buscar outra pessoa buscar outra ajuda não é fácil o que fazer quando não se tem outra alternativa pergunta o Marcio então Marcio nós voltamos para a questão que nós tínhamos falado lá no início quando nós falamos da família quando tem que cuidar de um paciente como você tem que cuidar da sua mãe cuidando da irmã pessoas que cuidam de outros familiares com Alzheimer por exemplo isso não está acontecendo por acaso Jesus colocou essa responsabilidade para você porque certamente no passado existe uma razão para que isso esteja acontecendo não veja isso como algo negativo na verdade é uma oportunidade que está sendo lidada para você reparar erros graves do passado que com certeza você estava envolvido juntamente com essa pessoa que você está cuidando porém como você diz é muito difícil você ter que fazer isso sozinho cabe a você buscar todos os recursos possíveis ao seu alcance para ter alguma ajuda isto é familiares até mesmo de amigos às vezes dentro da família a gente não encontra essa possibilidade mas com amigos você encontra então se você frequenta uma casa espírita converse com as pessoas da casa espírita eu já vi muitas pessoas que tem desejo de ajudar e que se colocam à disposição para ajudar em determinadas situações como essa então procure conversar fale com o pessoal da casa espírita se você frequenta uma igreja converse com as pessoas da igreja veja se existem voluntários que poderiam te dar alguma folguinha de pegar a pessoa para dar um passeio ou ajudar a cuidar de alguma forma já que você parece não ter recursos para pagar alguém para ajudar a cuidar o ideal é quando a gente tem algum tipo de recurso ou ajuda da família porque às vezes ninguém quer fazer mas pelo menos cada um pega divide um pouquinho um dá um dinheiro daqui outro dá um dinheiro dali e você paga uma cuidadora pelo menos para aliviar o peso de você ficar sozinho agora se você tentar de tudo 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 e não conseguir ajuda nenhuma é porque Jesus quer que você leve isso e é importante que você leve ele não vai deixar você carregar a cruz sozinho ele vai carregar junto mas cabe a você tentar buscar ajuda e auxílio a Terezinha lá de Itaguaí faz aqui um depoimento que as pessoas que tem Alzheimer tem uma grande oportunidade de agradecer a Deus e de resgatar débitos passados com certeza Terezinha falamos aqui que a doença é do espírito não é do corpo então a gente tem que ter sim esse cuidado o corpo que as vezes as pessoas falam mas Kardec está falando uma coisa os espíritos não Kardec está falando que o corpo ele é afetado e ele fica impossibilitado sim claro então neste caso o corpo está impossibilitando a manifestação do espírito porém como o Valdemir falou como o Manuel Filomeno falou e a Joana no fundo no fundo toda doença é do espírito que se manifesta no corpo às vezes isso gera uma confusão mas Kardec estava dizendo que é no corpo não a doença se manifesta no corpo ali porque o espírito está desorganizado então não há contradição é apenas a gente entender que o corpo está impossibilitando a manifestação do espírito mas no fundo aquela doença tem origem no próprio espírito perfeito tem uma irmã aqui que não deixou o nome não quis deixar o nome diz que ela tem uns irmãos e sofreu a discriminação em casa de preferência do irmão em detrimento a ela que isso causou uma série de dificuldades para ela e ela disse hoje sou sozinha me sinto um cão sem dono abandonado como faço para me valorizar e não deixar os mais velhos os meus irmãos mais velhos familiares mais velhos me humilharem tanto é difícil apresado ouvinte porque a gente não conhece a sua história porque você tem uma visão dos fatos mas por que ocorre esta situação porque você se sente discriminada deixada de lado então é uma questão difícil de responder é claro que é difícil o que eu vou dizer porém é o caminho Jesus nos recomenda humildade de você tentar buscar um entendimento com essas pessoas que você convive será que você estaria disposta a ouvi-los as críticas que eles tem em relação a você normalmente nós não gostamos quando alguém nos critica ainda mais quando são familiares quando são pessoas mais próximas tem a questão dos irmãos que parece que um é mais privilegiado do que o outro isso acontece mas você também tem que estar disposta a parar e pensar da seguinte forma será que eu também não tenho erros nessa história será que eu sou uma vítima total dessa história será que de alguma forma eu não contribuí para que isso acontecesse lembre-se eu não estou aqui falando nada de forma conclusiva porque eu não conheço a sua história então apenas lhe recomendando que você esteja aberta a ouvir os seus familiares e até mesmo a entendê-los caso eles não tenham compreensão suficiente para lhe tratar da forma como você merece vale lembrar que Jesus era incompreendido pelos seus irmãos incompreendido pelos seus irmãos incompreendido pelos seus amigos e era Jesus o que dirá nós Chico Xavier também sofreu bastante dentro da família chegaram mesmo a recomendar que ele saísse de casa porque eles achavam que a presença dele criava muito tumulto para a família pensaram em interná-lo enfim então sofrer essas dificuldades pode acontecer com qualquer um de nós a maneira como nós vamos lidar com elas espero que você busque no evangelho de Jesus quem sabe na frequência uma casa espírita no estudo se possível para você uma terapia para tentar lidar com essa situação da melhor forma possível uma coisa que a gente pode lembrar minha amiga é que não há injustiça nas leis de Deus então se eu estou passando por alguma dificuldade com certeza isto não é uma injustiça não é um castigo não é uma punição de Deus Paulo escrevendo lá os terça alunicência não aos galatas Paulo escrevendo aos galatas ele disse que nós podemos plantar tudo o que quisermos mas vamos ter que colher tudo aquilo que plantarmos e nós só colhemos aquilo que plantamos então claro que não estamos aqui criticando não é o objetivo de dar a lição de moral em ninguém é apenas para lembrar Deus não está me punindo eu preciso olhar para isso saber o que que eu posso aprender com isso o que que a vida está querendo me ensinar com essa situação porque com certeza tem aí um ensinamento a Carmen Lúcia Rocha fez uma pergunta importante aqui pelo Facebook ela diz assim minha mãe sempre falou que queria ser cremada quando desencarnasse só que ela tem Alzheimer o que fazer devo realmente fazer a vontade dela então é a Carmen Lúcia de Bento Ribeiro que está sempre com a gente a Carmen Lúcia acompanha muito a nossa programação se a sua mãe expressava esse desejo é porque ela tinha lucidez para expressá-lo não é porque agora ela está impedida por uma questão do seu cérebro não estar funcionando como antes que o desejo dela deixa de ser válido claro que a cremação a gente entende não sei se sua mãe era espírita que é necessário haver um certo desprendimento das coisas materiais o que pode pessoa muito apegada aos bens materiais as coisas materiais pode ter alguma dificuldade para a cremação o espírito Emmanuel até fala em esperar pelo menos 72 horas para se proceder a uma cremação então como disse bem o Valdemir se ela expressou essa vontade em plena lucidez eu acho que é válido você seguir aquilo que ela desejava perfeito a Maria Goretti lá do Riachuelo pede para a gente repetir o nome dos livros olha Maria Goretti um é Joana de Ângeles responde o outro é transtornos psiquiátricos e obsessivos os dois psicografados pelo Divaldo Franco o primeiro naturalmente ditado pela Joana que a Joana de Ângeles responde e o segundo pelo Manuel Filomeno de Miranda lembrando se você procurar na internet esse Filomeno é com PH então é Manuel Filomeno de Miranda ele escreveu transtornos psiquiátricos e obsessivos são livros fantásticos os dois são livros muito bons além do livro dos espíritos que o Eduardo usou aqui algumas questões para falar sobre não sobre Alzheimer porque Kardec não falou sobre isso porque não tinha isso na época mas sobre demência sobre esquecimento sobre doenças mentais ele colocou isso que a gente tenta fazer uma associação às vezes até isso gera uma confusão porque as pessoas falam mas você está falando disso não é doença mental porque na época de Kardec ele estava tratando de doenças mentais algumas síndromes algumas questões ainda não existiam então não tinha como Kardec avaliar isso naquele momento como é que é o nome aqui deixa eu ver se eu consigo encontrar o nome dela aqui minha prima sofre com depressão há vários anos mas não se trata tem 49 anos se isola muito nunca teve um relacionamento afetivo e não tem nenhuma perspectiva de vida agora está muito nervosa esquecendo as coisas e às vezes fala sozinha o que pode ser isso e o que posso fazer para ajudá-la então prezado ouvinte a depressão é um problema grave complexo outro dia eu vi um grande jornalista a Vera de Anchieta é a Vera desculpa Valéria de Anchieta Valéria então Valéria outro dia eu vi um grande jornalista que é o Ricardo Boechat relatando que ele não valorizava quem dizia que tinha depressão que para ele era uma coisa boba até o dia que ele se viu com uma depressão e eu achei um relato bonito dele um jornalista famoso premiado colocar que a depressão realmente deixou ele no fundo do poço então a pessoa numa situação dessa precisa primeiro de uma ajuda médica porque tem que ter o remédio para auxiliar a sair desse estado que a pessoa não quer sair do isolamento fica no quarto dorme o dia todo fica com pensamentos de morte então ajuda médica ajuda psicológica e ajuda espiritual essa tríade se você conseguir que é prima não é que a sua prima aceitasse a ajuda médica de um psiquiatra ajuda psicológica com um psicólogo e ajuda espiritual numa religião que ela se sinta bem a chance de recuperação se torna muito boa é da depressão Valéria com certeza a gente estava no início a gente estava falando de Alzheimer Alzheimer não tem cura não tem jeito tem tratamento tem um certo controle mas não tem cura pelo menos ainda por enquanto não tem mas a depressão sim a depressão é tratável é controlada ela tem cura eu conheço muita gente que saiu de crises sérias de depressão saiu o caso do jornalista que está trabalhando normalmente exatamente e muitas pessoas até com ideação suicida em função do processo de depressão e saiu disso então buscar essa ajuda é fundamental e Valéria as faculdades que formam psicólogos qualquer uma delas o UF o FRJ o ERG e as particulares todas todas que formam psicólogos tem um trabalho que é interessante com os estudantes de últimos períodos normalmente o nono décimo período eles fazem um trabalho muito interessante e é um trabalho social é quase de graça me lembro quando eu atendia lá a faculdade cobrava dois reais é simbólico é um preço simbólico e tem um efeito muito bom porque é supervisionado pelos professores pelos mestres pelos doutores então convide a sua prima tente conversar com ela a aceitar essa ajuda porque isso com certeza poderá tirá-la desse estado de depressão tá bom Valéria um abraço para você a Sandra lá de Pilares algumas vezes esqueço se dei comida ao cachorro troco os remédios confundo tudo isso pode ser perturbação espiritual ou o início de Alzheimer olha Sandra eu eu tenho 40 anos eu às vezes acho que eu fico até com medo porque eu esqueço de tantas coisas eu preciso ter um cuidado muito grande porque que eu tô guardando eu tenho um amigo um companheiro aqui da rádio que ele tá sempre com a gente vou até brincar o Nelson o Nelson esquece a carteira eu falei Nelson já tá com a carteira aí porque a vida hoje ela é tão dinâmica tanta coisa que acontece a gente tem tantos compromissos muita coisa na cabeça que a nossa memória às vezes não dá conta a gente tem que se pudesse fazer igual no computador que a gente compra lá um chip de memória um negócio porque não é fácil isso não quer dizer que a gente agora se você já tem uma certa idade uns 50 anos 60 tá com esquecimentos demais uma coisa exacerbada vale a pena uma consulta com o neurologista fazer alguns exames porque nenhum de nós está livre de desenvolver uma doença como Alzheimer nenhum de nós então é importante fazer com o médico um check-up porém a ansiedade do mundo atual faz com que a gente fique com a nossa memória soberbada eu também esqueço algumas coisas se bem que eu tô bem velho então já poderia até ser o Alzheimer mas muitas vezes eu esqueço algumas coisas mas você trabalha muita mente é muito importante vocês que estão nos ouvindo vamos trabalhar a mente vamos ler bastante vamos fazer o cérebro funcionar que a chance da doença vir é menor e se vier ela vai ter uma progressão muito mais lenta é o que o Gesselan lá de Nilópolis sugere aqui fazer atividades ele coloca aqui algumas como pintura desenho palavras cruzadas fazer yoga que também ajuda bastante excelente então qualquer atividade que possamos fazer mentalmente é sempre muito bom porque previne ou retarda essa dificuldade que possamos ter mais uma questão aqui sobre isso a Luísa lá de Bras de Pina eu sou muito esquecida cheguei a fazer terapia com uma psicóloga mas tive internado e parei de fazer tive que parar de fazer a terapia gostaria de uma orientação de vocês do que fazer para melhorar esses esquecimentos acho que acabamos de certa maneira responder aqui a você Luísa primeiro se possível voltar para a terapia porque você se internou parou e não voltou mais a terapia é interessante e de novo terapia não cura Alzheimer mas se você não está com ela ainda instalada ela te ajuda a te conhecer melhor te ajuda a se proteger então é importante que você busque essa ajuda tem aqui a Judite Alves pelo Facebook ela está dizendo que o Alzheimer é uma doença degenerativa que ela já perdeu duas pessoas queridas com essa doença é muito triste muito sofrimento para o paciente e para o cuidador é difícil mesmo mas repito vamos também ver como uma grande oportunidade da gente reparar erros do passado e dar amor àquela pessoa que tanto está necessitando porque é um sofrimento para o espírito como diz Kardec às vezes o corpo não consegue manifestar mas você tem a certeza que espiritualmente a pessoa está entendendo tudo e vai ficar muito grata pelo amor pelo cuidado e o carinho que você está cuidando dela então Luísa toda essa atividade ajuda se você não está instalada ainda vai ajudar bastante e o Gerson lá da Barra da Tijuca como explicar o componente espiritual que gera o mal de Alzheimer o Gerson não dá para explicar porque isso é singular isso é pessoal é individual então cada um tem a sua dificuldade individualizada então o meu Alzheimer pode ter uma causa completamente diferente do seu então não dá para dizer todo mundo que faz isso vai ter Alzheimer não depende de inúmeras variáveis que não temos como controlá-las por isso não dá para explicar o que a gente pode dizer é é uma doença do espírito é uma expiação do espírito e uma provação ou expiação também para os familiares mas particularizar não dá não temos como fazer isso a Joana ela vai generalizar ela diz que é um processo de recuperação de graves males causados ao próximo portanto em consequência a si mesmo então ela não está especificando o que foi são graves males causados ao próximo não só por quem está passando pela doença como pelos familiares que estão ali cuidando ok já ouvi uma musiquinha de fundo ali do Michel dizendo que meu tempo acabou quero agradecer muito os nossos amigos aqui do WhatsApp e não podemos responder a todos naturalmente eu vou responder depois vou pedir o Eduardo também para entrar e ajudar nesse comentário nessas respostas aos nossos amigos do WhatsApp que também não deu tempo de responder todos responderemos na semana que vem e agradecendo mais uma vez aqui ao Eduardo pela sua participação por dividir conosco esse espaço aqui os seus saberes ao Michel na técnica muito obrigado às Sheila lá hoje do telefone também obrigado um abraço aí para vocês e a você que está do outro lado ou do rádio ou do computador do tablet do celular muito obrigado um grande abraço e até o nosso próximo programa se Deus quiser A Rádio Rio de Janeiro apresentou Programa Ouvindo Você Rádio Rio de Janeiro No Rio ou mais